No meu canal, isso é mais um vídeo de FIFAR Dê like, compartilhe com seus amigos Se inscreva no meu canal Isso que eu quero E... E... Segue meus vídeos tudinho Que eu vou estar gravando vídeo todo dia Galera Vai ter que fazer Nós vamos Fazer assim Vai ter uma tampalada de Roblox FIFAR Vai ter... Todos os dias vai ter um... Não, só no sábado no domingo É quatro vídeos por semana Então... Você tem que assistir meus vídeos Não, galera Daniel Truvão Cajosa Mas o meu nome é só Daniel Mas... O meu site lá É Daniel Truvão Cajosa Se liga Que hoje nós vamos jogar E vamos tentando, né? Mas... Pelo menos para... Para Ouro 2 Porque... Faz tempo que eu não estou chocando Aí eu parei os tempinhos Aí eu voltei Com tudo Para nós Fazer vídeo O meu cara vai estar Sorte, sorte Não Dei foi Bora vir sorte Bora, bora Bora, bora Sorte Sorte, sorte Boa Sorte, sorte, sorte Bora O lugar só é só sete Boa Valeu, galera Agora, bora ver Então vai ficar sem graça o vídeo Um, dois, três Vou jogar hackeada aqui Boa Vou jogar hackeada Tá hackeando o que? Estou jogando Hackeada Bora, galera É meu vô Bora Pelo menos mata dois Bora Bora, galera Bora com tudo Só na cabeça Dos caras Dos caras Estou apresentando a cabeça Dele Bora, galera Iniciar Começar a jogar Bora Só lembre Deixa o gostei Se inscreva no meu canal E compartilha com seus amigos Ou com seus irmãos Só falo isso Nós vamos Nós vamos Eu tô indo atrás de 100 milhões de inscritos Isso é pra vocês Tô fazendo esses jogos Pra vocês Então tem que Tô dando o meu máximo Pra tentar Conquistar vocês Se não fosse por vocês Eu não tava fazendo esse vídeo Vou botar a palinha Tô deitado Com alguma coisa Sem gravar esse vídeo Então Então tem que Deixar o like Né, galera Então vai ficar Muito sem graça Bora Bora Já Pé Domo Arrum Arrum De perto Deixar o like Bolgareira Zé carne aqui Será que tem cara aqui? Tô eskido o carro Tô eskido o carro Vamos lá. 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 Galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Vamos lá. Vamos lá.